Tu sofre com essa parada, né? Com fake news, mano. Muito, muito. Me dá o meu pod aí. Cara, fake news faz parte da máquina de assassinar a reputação, né? Sempre foi uma coisa, eu tenho casos aqui. Falando meia hora dessa porra e o monarca ainda tá enchendo teu saco essa porra. Não tem problema, cara, vambora. Posso falar ou tá? Claro, não, não. Eu quero que você fale. O Igor tá querendo... Eu passei por algumas fake news, cara, que até hoje, por exemplo, o pessoal acha que eu falei coisa que eu nunca falei. Uma delas é que eu teria chamado uma doadora de leite de vaca. Isso é mentira? Nunca aconteceu na vida. O caso foi o seguinte, cara. Eu tava na Band, no Agora é Tarde, e nos meus monólogos, nos stand-ups, como é em qualquer talk show, você procura notícias pra fazer piada. É uma instrução que a gente deixa pros roteiristas, tipo, procura notícia. Por quê? Quando a notícia está publicada, significa que é pública. Nós não estamos invadindo privacidade de ninguém. Quando alguém tem uma foto e publica, é pública. Sim. Daí vem o nome. Publicar público. Então, os roteiristas sempre procuram notícias pra fazer piada. E eu sempre instruí a fazer assim, vai lá no Mundo Bizarro. Mundo Bizarro é um site de exageros, de presepadas. O homem mais gordo do mundo desceu rolando a ribanceira na Escócia. O indiano com o maior bigode do mundo quer entrar no Guinness. O Mundo Bizarro, o nome já diz. E aí tinha uma notícia no Mundo Bizarro, que dizia o seguinte, que brasileira quer entrar no Guinness como maior produtora doadora de leite do mundo. Essa notícia, ela não tinha um viés dramático, nem um viés filantropo. E era uma notícia que já estava virando meme. As pessoas estavam comentando essa notícia. E um dos roteiristas achou que essa notícia, como estava sendo comentada, e estava no Mundo Bizarro, tinha os elementos cômicos, tinha o exagero, tratava-se de entrar no Guinness, ele achou que seria uma boa fazer uma piada com isso. Uma piada com uma pessoa que já está virando meme, com uma notícia esdrúxula, que era o viés mais uma vez. Nunca foi um viés filantropo, nem de dramático. Sempre foi brasileira, quer entrar no Guinness. É uma notícia sobre o Guinness. E ele fez a piada. E a piada que eu contei no programa foi... Ela quer entrar no Guinness como a maior produtora de leite do mundo, mas o que de bengala já entrou também nessa categoria. Não teve nada a ver com ela. Não, teve nada a ver. É, de fato, uma piada. Tem a estrutura de piada, tem o setup, tem o punch. A piada tem uma estrutura própria, como qualquer obra literária. Você consegue dissecar. E ela, no papel da piada, ela era o setup da piada, não era o punch. O setup é o fato. O punch é a distorção cômica. Ela fazia parte do setup, do fato. Brasileira quer entrar no Guinness como a maior doadora de leite do mundo. Aí vem a distorção cômica. Aqui de bengala, a gente subverte o leite e faz a piada. Foi essa a piada que foi contada. Eu contei ela no programa. Aí a gente mostrou a foto dela, porque a foto dela estava publicada. Era pública. E foi essa a piada que eu fiz. O Mansfield ainda pegou um pouco mais pesado que eu, que o Mansfield ainda falou. Olha só. Mas ele nem falou que ela tinha nada a ver com vaca, então? Nada. O Mansfield ainda fez uma piada mais pesada que ele falou. Essa daí não faz espanhola, faz a Europa inteira. Porque ela tinha os peitos grandão. Foram essas piadas que foram feitas. Passou batido. Foi uma piada como qualquer outra que a gente já fez. Ela tinha realmente os peitos grandão? Tinha. Tinha a foto dela que ela segurava os peitos. Isso é meio poético, inclusive. Então, por todos os fatos que eu disse... Por que é poético? Porque ela está querendo o Guinness de melhor, mais leite que dá, né? Por isso que é poético. Pô, mas deve ser por isso que o peito dela é grandão, pô. Então, entendeu? Essa é piada. Por que é poético? É poético porque, porra, se tem uma piada pronta, é essa merda, caralho. Tá bom, tá bom. Essa foi a piada feita. Nada mais do que isso. Não teve nada de vaca. Ninguém falou vaca. Quem que disseminou essa porra? Terminou a piada, a gente tocou a vida como... Pra gente foi uma das muitas outras piadas que a gente fazia com notícias do mundo bizarro, do site Mundo Bizarro. E tocamos a vida. Depois de semanas, ela aparece na imprensa chorando. E na Carta Capital, foi a primeira revista que deu a manchete. Danilo Gentili chama doadora de leite de vaca. E aí ela aparece chorando. Tinha que ser na Carta Capital. É, foi lá que começou. Ela aparece chorando, dizendo que agora, por minha culpa, eu a chamei de vaca. E as pessoas estavam chamando ela de vaca, o leite dela secou. E, na real, ela só era uma filantropa que ajudava crianças. Aí a notícia mudou o viés. Não era mais, quero entrar no Guinness. E sim, é uma filantropa nordestina, pobre, vítima, que sofreu uma exposição, humilhação. E ela estava chorando, dizendo que eu a chamei de vaca. E aí eu mandava o vídeo. Falei, ó, este é o vídeo da piada. Em nenhum momento eu disse vaca. A piada é essa, não é nem com ela. É o que de bengala. Cara, isso foi pra Folha de São Paulo. Isso foi pra Isto É. E todos os lugares noticiou que eu chamei uma doadora de lei de vaca. Isso nunca aconteceu. A partir do momento que essa é a narrativa, que essa é a manchete, já existe uma pressão. Se eu ganhar esse processo, nossa... O juiz tá fodido. Não, já existe essa pressão que, pô, claro, a história que foi contada é a seguinte. Ela tava fazendo caridade, doando o leite, ajudando crianças. Eu apareci lá e falo, olha que vaca! Vaca, vaca. Sim, nesse contexto eu seria um bosta. Mas não foi esse o contexto. Não foi isso que aconteceu. Mas essa foi a versão que ficou. E a gente põe o DVD no processo. Eu mando pros jornalistas. Tá aqui a piada. Não tem vaca. Por que você não faz a manchete? Fez piada com o Kid Bengala. Essa é a piada. E virou essa narrativa. Eu tenho muitas outras, cara, que eu já passei. Por exemplo, eu me lembro que eu tinha uma série politicamente incorreta. Foi pro ar pela Efex, em 2014. Eu fazia o papel de um deputado. Que um deputado xarope, que só fazia merda, falava merda. E o deputado, de repente, na história, o meu personagem, chamava Atílio Pereira, ele vai no Congresso Nacional, e ele tem uma discussão lá pra banir o uso da vírgula. A gente zoava muito as coisas idiotas que deputado ficava discutindo. E aí eu levava um cartaz, e o cartaz estava escrito assim. Não sou negro, graças a Deus. Eu falava, vejam como a vírgula faz diferença. Se a vírgula estiver aqui, não, vírgula, sou negro, graças a Deus. Essa é uma boa frase. O cara tem orgulho de ser negro. Mas se eu tiro a vírgula, olha como fica uma coisa racista. Não sou negro, graças a Deus. Essa era a cena cúmica. Os caras tiraram o print onde eu estou do lado do cartaz escrito não sou negro, graças a Deus. E começaram a passar isso em um monte de ONG, de defesa afrodescendente, como se fosse eu, segurando um cartaz, que eu não sou negro, graças a Deus. Esse dia eu cheguei na minha casa, estava pichado na minha porta. Seu racista, seu não sei o que. Caralho. Teve uma outra que eu acho que foi a mais grave ainda, mais grave. Eu estava em Curitiba fechando um patrocínio de um celular brasileiro. E aí fechei o patrocínio, peguei o avião. Quando eu cheguei em São Paulo, os caras, pô, não dá para te patrocinar, cara. Você fica endossando o estupro da menina do Rio de Janeiro. Lembra uma menina do Rio de Janeiro que foi estuprada em grupo e estava topada? Ah, lembro, lembro. Eu falei, o quê? Eu? É. O que você está falando, velho? Está aqui. Aí ele me mandou um print. O print era o seguinte. Esse print passou por todas as etapas da máquina de assassinar a reputação. A menina foi estuprada grupalmente no Rio de Janeiro. E eles começaram a assinar a Menezes, Brasil 247, esses blogs, que faziam parte de uma esgotosfera. Que caiu até, muitos desses caíram na Lava Jato. Eles recebiam, de fato, dinheiro público para assassinar a reputação de inimigo, que eles consideravam inimigo do governo. Esses caras foram caçar alguma coisa que eu falava que desse margem para a interpretação. Eles foram pegar um tweet meu de 10 anos atrás, que eu estava comentando o Big Brother. Teve um caso no Big Brother que o casal ficou bêbado e transou. E todo mundo estava tirando sarro. E o cara era feio, a mulher era bonita. E eu comentei alguma coisa que foi mais ou menos assim. Eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Esse cara foi esperto. Esperou a mina ficar bêbada, para achar ele atraente e eles transar. Essa era a tweetada. Eles apagaram a data da tweetada. E começaram a divulgar com fakes. Igualzinho o gabinete, que a imprensa é tão puta com o gabinete do ódio do Bolsonaro. Quando o gabinete do ódio era do outro lado, a imprensa não se incomodava. Nenhum pipa. E ao contrário, ainda absorvia o que eles criavam. Aí eles pegaram esse meu print, apagaram a data e começaram a compartilhar como se aquela fosse uma opinião minha a respeito do estupro do Rio de Janeiro que estava acontecendo naquele dia. E eu dizia, foi esperto, esperou a mina ficar bêbada para transar com ela. Como se eu estivesse falando da menina dopada que foi estupra grupalmente. Sendo que era uma tweetada de 10 anos atrás a respeito de uma galhofa do Big Brother. Caralho. E aí, cinicamente, eles começam a compartilhar. E isso está lá na esgotosfera, está lá nos blogs sujos. A hora que vê, sobe para o mainstream. Está na carta capital. A hora que vê, sobe para a folha, sobe para o mainstream. E a mentira vira verdade. A ponto de eu chegar em casa, ligar no Sport TV. O Sport TV não tem nada a ver com esses assuntos. E o Trajano está falando. Inclusive, o Danilo veio aqui um tempo atrás e faz apologia ao estupro. Olha a máquina. Onde começou e onde parou. É isso que a gente sofreu muito. Tem muita gente que simplesmente não vai ver realmente qual é a informação. Jamais. Os caras trabalham com manchete. Ninguém lê a notícia. Se você promover uma manchete, pronto, chamei a doadora de lei de vaca e acabou. E eles já saem apedrejando. E aí o sistema jurídico acompanha isso, o que é bizarro. E aí é isso. Aí o Trajano falou que fazia apologia. Só que veja bem. Apologia ao estupro é crime. Não é uma opinião. Que eu faço apologia. É um crime que está... É igual falar. Você é estuprador. Pô, isso é pesado. Você tem que provar. Eu faço apologia ao estupro. Tem que provar. Mas foda-se. Então eu já passei muito por isso. Eu falo, cara. É um milagre que eu ainda tenho uma carreira. Porque é um milagre.